Saudações galera, beleza? Aqui é a do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre estequiometria. O exercício que vamos resolver hoje é da FUVEST. Uma instalação petrolífera produz 12,8 kg de SO2 por hora. Vou já marcar esse dado aqui que deve ser importante pra gente. A liberação desse gás poluente pode ser evitada usando o calcário. O calcário é o CaCO3, o qual por decomposição fornece cal, que reage com o SO. Na verdade aqui é SO2, formando sulfato de cálcio de acordo com as equações. Então aqui a gente tem duas equações químicas. Temos a equação 1 e temos a equação 2. São equações consecutivas, ou seja, primeiro a gente tem o carbonato de cálcio, que é o calcário, se decompondo e formando óxido de cálcio e dióxido de carbono. Depois, o mesmo óxido de cálcio que saiu aqui da primeira equação, a gente pode observar que ele aparece aqui na segunda equação. Então, observem, é o mesmo, tá? E aí, esse óxido de cálcio aqui reage com o dióxido de enxofre, esse SO2, formando sulfato de cálcio. Se você observar, essas duas equações já estão balanceadas, tudo bem? Você não precisa fazer o balanceamento dessas equações químicas. Agora, qual a massa mínima de calcário em quilogramas por dia? Então, ó, por dia, quilogramas e massa do calcário, né? Então a gente quer saber a massa do carbonato de cálcio, que é o calcário, tá? Que é produzido por dia para ser necessário para eliminar todo o SO2 formado. Tipo assim, o SO2, ele é um poluente, e o calcário, ele pode barrar esse poluente. Então a gente quer saber quanto, qual é o mínimo de calcário que eu preciso por dia para barrar esse poluente aí sendo formado. Lembrando que o poluente está sendo formado 12,8 quilogramas dele por hora, beleza? Aí suponha 100% de rendimento para as reações. Então, facilitou aí essa parte do exercício, né? 100% significa aí que todo o calcário que a gente estiver produzindo, ele vai estar conseguindo reagir e vai estar estabilizando, vamos falar assim, parando o SO2. Então, ó, as massas molares. Temos aqui a massa molar do carbonato de cálcio, e temos a massa molar do SO2. A unidade de medida é gramas por mol. Beleza. Então, observem o seguinte, a gente vai ter que fazer certas análises. A massa que o exercício deu para a gente é a massa do SO2, não é? Onde que a gente tem o SO2? Na primeira equação ou na segunda equação? É aqui, não é? Na segunda equação. Então, a gente vai começar essa sequometria de trás para frente. A gente vai pegar, então, o CO, eu só estou passando a limpa aqui embaixo, ó, a segunda equação, tá? SO2 formando CASO3, beleza? Qual é a... agora, olha só o seguinte. Eu estou começando por uma massa que eu tenho aqui na segunda equação do SO2. Eu vou relacionar o SO2 com quem? Com o produto ou com o outro reagente que é o óxido de cálcio? Você tem que olhar adiante quem você quer descobrir. Você não quer descobrir o carbonato de cálcio? Como você consegue relacionar o SO2 com o carbonato de cálcio? Assim, a gente não vai conseguir, porque um está na segunda equação e o outro está na primeira. Então, o que você vai ter que fazer? Você vai pegar esse SO2 e vai comparar ele. Você vai tentar, na verdade, você sabe a massa que você tem dele. E você vai descobrir com essa massa que você tem do SO2, quanto de massa você tem do óxido de cálcio. Professor, mas por que do óxido de cálcio, se eu quero descobrir do carbonato de cálcio? Porque o óxido de cálcio, lembra que ele aparece na primeira equação e ele não é o mesmo? Então, você vai ter descoberto a quantidade de óxido de cálcio que você tem aqui. E com essa quantidade de óxido de cálcio na primeira equação, você consegue descobrir a do carbonato de cálcio. Estão vendo? Então, a gente não vai fazer uma regrinha de três e matar o exercício. A gente vai ter que fazer pelo menos duas regras de três para conseguir matar esse exercício aí, beleza? Eu vou dar uma limpada aqui. Ali eu não precisava, mas está bom. Para a gente não deixar tão poluído o nosso vídeo, tá? Olha só, depois, à medida que for precisando os dados, eu vou riscando eles e vou mostrando para vocês. Então, qual que é a massa que a gente tem do SO2? A massa molar, observem isso, massa molar dele. Está aqui, 64 gramas por mol. Então, nós temos 64 gramas do CO2, desculpa, do SO2. E quantos gramas a gente vai formar do óxido de cálcio? Ah, o exercício não deu para a gente, mas a gente consegue calcular ela facilmente, tá? Então, ó, CA, ó, qual é a massa de um átomo de oxigênio? Não é 16? Mais, qual é a massa do cálcio? Não é a do cálcio? 40. É 40. 40 mais 16 é igual a 56 gramas, beleza? Professor, então, já que você tirou esses dados, agora é da cabeça. Mas, esses dados de massa, você tira da tabela periódica. Professor, e por que ele não deu, né, o do cálcio, do oxigênio, aí, para você poder fazer esse cálculo? Porque tem certos exercícios, tem certos vestibulares, que eles podem ter a tabela periódica, ou em outro exercício ele já deu esse dado do cálcio, o aluno mais atento ele pega. Ou ele vai dar no próprio exercício as massas, tá? Ou ele considera que você tem que saber, porque esses daqui são átomos que a gente usa sempre. Então, os átomos que você usa sempre, carbono, oxigênio, sei lá, o cálcio, o páreo, você acaba decorando, tá? Então, basicamente é isso. Mas, normalmente, devia estar em outra questão da prova, ou eles deram a tabela periódica nesse caso, tá? Mas, vamos continuar, ó. Então, temos 56 gramas por mol, também, do CaO. Então, a gente vai falar assim, ó. Com 56 gramas do óxido de cálcio, a gente reage com 64 gramas do SO2. E agora, e se eu tivesse 12,8 quilogramas de SO2? A gente pode colocar aqui, ó. Com 12,8 quilogramas do SO2, né? Então, do SO2. Lembrando que aqui também é do SO2, tá? Só aqui que a gente está falando do CaO, né? Nesse outro dado aqui, são tudo do CaO. Quanto que a gente vai formar do CaO, que é o óxido de cálcio? Aí, eu não sei. X, eu também vou procurar em quilogramas, beleza? Então, vamos regra de 3 aqui. X vezes 64 vai dar 64X, que é igual a 56 vezes 12,8, que vai ser 716,8. 716,8. Aqui, a gente tem quilograma vezes gramas, né? Então, vai ficar quilograma vezes grama. Lembrando que o 64 ali, ó, ele está em gramas aqui, beleza? Eu vou até apagar. Vamos deixar com as unidades para facilitar. Ó, aqui é 64 gramas. 64G vezes X, tá? Aí, eu vou ter que fazer o quê? Para descobrir o valor do X, eu tenho que passar o 64 para o outro lado da equação, fazendo a operação matemática inversa. Então, eu vou deixar o X isolado. Vou passar o 64, então, dividindo. 64 gramas, dividindo pelo 716,8. Quilogramas vezes gramas, né? Então, grama aqui de cima, corto com grama de baixo. X vai ser igual a 716,8, dividido por 64, né? A gente chega no valor de 11,2. 11,2 gramas, tá? 11,2... Opa, que gramas? É quilogramas, né? Quilogramas de quem? De quem a gente estava procurando, né? Que era o óxido de cálcio. Então, de Ca... Ó. Belezinha? Essa quantidade de quilogramas do Ca... Ó, eu vou ter na primeira equação aqui, ó. Certo? A gente, então, pode fazer a seguinte relação agora. Vamos só aumentar um pouquinho aqui a nossa tela de trabalho. Um pouquinho, muito, né? E vamos trocar. Vou colocar uma caneta mais aqui. Agora vai ser o seguinte, ó. Observe. Ca, CO3. A gente vai fazer a relação dele com o óxido de cálcio. Então, vamos para a segunda equação. Ca, CO3, mais... O que mais? Ele vai formar o óxido de cálcio, CaO, mais CO2. Certinho? Aí a gente tem aqui, o óxido de cálcio, qual que é a massa molar dele? A gente já calculou, não era 56 gramas? A gente tinha calculado ali embaixo, a gente pode colocar aqui, ó. São 56 gramas. Qual é a massa molar do Ca, CO3? O exercício deu para a gente já, ó. 100 gramas. Então, 100 gramas do carbonato formam 56 gramas do óxido de cálcio. E 12, não que 12. 11,2 quilogramas do óxido de cálcio são formados a partir de quanto do carbonato? E quantos quilogramas, né? Ó, estamos usando a mesma unidade. Regrinha de 3 de novo. 56 vai multiplicar pelo x, né? Então, vai ficar 56x, que é igual a 100 vezes 11,2. Essa continha é fácil, né? A gente só tem que pegar o valor que a gente tem e fazer com que a vírgula ande duas vezes. No caso, aí, para a esquerda, né? Então, vai dar 1.120. Ó, 1.120. 1.120 vai dividir pelo 56, né? Porque ele está multiplicando pelo x, tem que passar para o outro lado da equação dividindo. x é igual a 1.120 dividido por 56. Então, a gente vai chegar num valor, nessa divisão, de 20 quilogramas. x é igual a 20 quilogramas. Esse x era quem? Não é o carbonato de cálcio, o CaCO3? Então, a gente descobriu que a gente tem 20 quilogramas do CaCO3. E você pode olhar nas alternativas e falar, ué, não chegou. A gente não chegou em nenhuma resposta. Por quê? É o seguinte. Aquele, vamos até voltar aqui um pouco, ó. O exercício, ele falava para a gente, ó, que o SO2, que produzia 12,8 quilogramas de SO2, era por hora. E ele quer descobrir qual a massa mínima de calcário, que é o óxido, o carbonato de cálcio, em quilogramas, igual a gente está fazendo, só que por dia. Então, a gente descobriu um valor aqui embaixo, ó, de 20 quilogramas, só que isso aqui está por hora. Então, o que a gente vai ter que fazer? Pegar 20 e multiplicar por 24. Só essa continha aqui. 4 vezes 0 dá 0, 4 vezes 2 dá 8, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4. Aí, agora, a gente vai ter que somar, né? 0, ele só desce aqui. O 8 mais 0 é 8 e o 4 mais ninguém é o 4. Deu 480, agora sim, quilogramas de carbonato de cálcio, CaCO3, por dia, beleza? Por dia. Então, basicamente, é isso daí. Vamos ver as alternativas. A correta seria a letra C. 480 quilogramas de carbonato de cálcio. É isso daí, pessoal. O exercício é meio longo, né? Mas não é um exercício tão complexo assim, não. Quem já aprendeu essas equações consecutivas e consegue fazer uma análise delas, conseguiria fazer esse exercício da FUVEST facilmente. E só não pode cair nessas pegadinhas. Toma cuidado, ó. Ali fala por hora, depois fala por dia. Se a FUVEST quisesse derrubar muitos alunos, ela colocava numa das alternativas 20 quilogramas do carbonato de cálcio. Porque muita gente, quando chegasse nesse resultado que a gente chegou aqui, no 20, né? A pessoa não multiplicaria por 24. Ela teria já esquecido. Portanto, os cálculos que está fazendo, né? Acaba esquecendo o que o exercício realmente pede. Mas é isso daí, pessoal. Espero que tenham gostado dessa videoaula. Caso tenham gostado, deixe um gostei nesse vídeo. Porque ajuda na divulgação do vídeo. Ajuda também um pouquinho na divulgação do canal. Se você gostou muito e seus colegas, ou você está estudando isso na escola, divulga nas suas redes sociais. Divulga para os seus colegas para que eles possam aprender aqui um pouquinho de tecometria com a gente também. Você gosta das aulas do Estuda Mais? E quer ter aulas particulares de química online comigo? Então envie um atos para o número que está na descrição desse vídeo.